Opa, você comprou um transmissor de FMI desde a faixa de 5W até 200W? Segue a nossa solução móvel aqui. Nossa antena nova que ela suporta desde 80MHz até 140MHz, até a faixa de rádio amador né. Então ela acompanha aqui a base padrão né, o conector do UHF, mas temos outras versões de conectores. N, BNC, TNC, SMA macho, SMA fêmea, enfim. Depende do seu transmissor. Nós ou vendemos com um conector adequado já no cabo ou um adaptador. Essa é a nossa antena que ela suporta qualquer frequência porque ela trabalha com haste dupla. Então você consegue dar um efeito telescópico e ajustar para melhor sintonia. Com isso reduzindo o ROE, Return Loss né, o pessoal chama aí o VSWR e também uma saída maior da potência e uma recepção melhor da potência. Por quê? Porque a antena vai estar em perfeita sintonia com o comprimento de onda do seu transmissor ou rádio transmissor. Aqui é o detalhe da nossa antena né, ó. É toda feita em latão, niquelado, feito para durar, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Estamos partindo para o nosso nono ano de sobrevivência aqui. Ó, é a ácido de aço inox. O material aqui é de latão, de alta qualidade, ó. E aqui é o efeito que ele vai dar aqui. Você dá um efeito telescópico aqui. Essa é a nossa solução móvel. Temos uma solução também para uso fixo, tá bom? Meu, muito obrigado aqui por ver nossos vídeos, contribui aí com o nosso canal. E essa é a nossa solução em lançamento aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui. Meu, muito obrigado e até a próxima aí. Fechar aqui na antena aqui. Valeu aí pessoal, um abraço. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.